Música E fala galera que é esse meu canal que vem com vocês Tô trazendo aqui mais um vídeo beleza Dessa vez mais um videozinho aqui no canal Finalmente vídeo novo né Passei mais dois meses sem postar nada É porque eu tava sem celular galera Infelizmente tava, não tinha como eu gravar vídeo Tava sem aparelho celular Mas eu consegui um aqui, tô com um aparelhozinho novo Tem um box dele ali no canal Quem quiser olhar só, o vídeo anterior é esse E é isso aí galera Bora lá pro vídeo de hoje Vai ser desse aplicativo aqui, Wi-Fi Map Que cara, salva um galho imenso Eu recomendo muito se eu tenho seu aparelho Beleza, não vai usar Não sabe quando vai usar, deixa lá Porque tipo, isso salva um galho demais Mano, quebra galho muito forte Tá ligado Abre aqui o Wi-Fi Map Wi-Fi Map, Map, enfim Que seja E tipo, aqui o que ele faz? Ele mostra todas as redes Wi-Fi próximas a você E possui senha e você pode se conectar a elas tranquilamente E cara, você tá num ponto de ônibus Ou tá numa cidade nova Viajou, não sabe pra onde ir Não sabe fazer nada Dados móveis acabou Cara, tendo esse aplicativo aqui Ele vai salvar a tua vida Porque ele permite Se lhe conecta, né A qualquer rede Wi-Fi Que esteja aqui no banco de dados do aplicativo Que é muito grande Tipo, vamos lá Vou fazer aqui login Você pode fazer login no Facebook tranquilamente E vai pedir pra você conseguir permissões É só você clicar aqui Continuar Como o seu Facebook No caso E pronto A partir disso A gente vai estar Dentro do aplicativo Beleza E mano É muito bacana Muito bacana mesmo Vocês podem ver aqui Ele aparece Todas as redes Que tem próximas a você Conforme você vai Diminuindo o zoom do mapa Ele vai separando por regiões E Aproximando Ele vai lhe mostrar Diversas redes Wi-Fi E quando você clica aqui ó Em várias regiões E quando você aproxima Ele abre Aqui você pode formar uma rede Dentro do aplicativo Certo Então Tipo assim galera É muito bacana Aqui tem a classificação Da galera Que mais coloca O Wi-Fi Dentro do aplicativo Que mais mantém ali Aqui são lives Tá ligado Aqui tipo A galera Tá compartilhando Realmente Tá lá Usando a internet Pelo aplicativo E é muito bacana Muito bacana mesmo Beleza Então Cara aí Tipo Você clicando aqui Nessas duas setinhas Aqui em cima Você pode Atualizar o aplicativo Que vai mostrar Todas as redes Mais recentes Certo Você clica aqui ó Atualize senhas E ele vai Procurar por todas as senhas Ao redor Ou seja Atualizar isso Pelo menos eu fiz uma atualização Agora por E aí Depois que ele termina Ele mostra pra você Todas as Wi-Fi atualizadas Com as novas senhas Então tipo É muito bacana Você tem essa internet Recomendo esse aparelho Recomendo esse aplicativo Aqui bastante Porque ele mostra tudo Pra você Tudo mesmo É muito completo Sempre atualizado Também tem filtros Dentro do aplicativo Que você pode selecionar Pra mostrar Apenas aqui nos Wi-Fi Tipo Utilizado recentemente Ou então Que tem uma conexão Com alta velocidade Acima de 1 MB E etc Enfim mano É muito bacana Tá demorando aqui Tá demorando aqui um pouquinho Vou fechar Terminou agora E é isso aí mano Aqui ó Você pode vir aqui em filtros Mostrar tudo Recentemente conectado Você coloca aqui 90 dias E tá aqui ó Diminui um pouco a área Porque obviamente Fica complicado Mas tá aqui ó Muito simples Vai ficar de casa Você clica No caso esse aqui é de casa Esse daqui deve ser de um restaurante Esse outro daqui É de um prédio Alguma coisa Tipo assim Então vamos lá Clicou Clica aqui em cima Muito simples Vai aparecer uma propaganda Simples e rápida Certo Só esperar Fecha aqui E pronto Assim já vai aparecer pra você E essa daqui é a senha Então mano É muito tranquilo Muito simples De utilizar o aplicativo Beleza Espero que vocês tenham gostado Valeu E é nice